Yeah, 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 JC no beat Não acreditaram que eu poderia chegar Hoje eu tô voando alto e não vou parar Invejoso quando vê, sempre vai falar Mas o que importa é ter grana pra gastar Não acreditaram que eu poderia chegar Hoje eu tô voando alto e não vou parar Invejoso quando vê, sempre vai falar Mas o que importa é ter grana pra gastar Yeah, fazendo dinheiro com a mente sempre aberta pra viver no mundão E teve dias que eu parei, vários parando eu já vi Deixando de lado o sonho de criança, o desejo do coração Pensando não é pra você, eu também já pensei assim Já ouvi a voz do meu medo falar bem mais alto do que minha coragem De botar a cara na rhyme, de dropar a mente no flow Mas a frojota hoje é tag e eu tô com meu bando gastando em night Só tô bebendo gin com ice, tô fazendo grana com show Eu tô curtindo pra caralho, eu tô trampando mais que tudo Eu quero luz pra minha life, já fiquei muito no escuro Se pra logo eu compro uma house pra esconder da chuva Aos meus sem inveja brotar vai ter que engolir que o menino venceu Não acreditaram que eu poderia chegar Hoje eu tô voando alto e não vou parar Invejoso quando vê, sempre vai falar Mas o que importa é ter grana pra gastar Não acreditaram que eu poderia chegar Hoje eu tô voando alto e não vou parar Invejoso quando vê, sempre vai falar Mas o que importa é ter grana pra gastar Deixar de buscar os teus sonhos Deixar de lado a coragem Deixar de fazer o que gosta Deixar de lado a liberdade Me ver desanimado ralando no sol Todo dia é o que eles queriam Mas no sol que eu ralei pra caralho Hoje na piscina é a melhor companhia Pensa que não importa o que ontem passou Só porque hoje eu tô melhor Esquecem que humildade e respeito Se aprende quando estamos na pior O dinheiro não compra amizade Mas compra comida e é isso que conta Então vou continuar no corre Só quero meu cash caindo na conta Nesse dream que eu tô vivendo hoje Já fui muito desacreditado Escrevi tanta ideia, cabeça cantei E mesmo assim eu fui criticado Foda-se quem não quiser ouvir Eu só quero ganhar o meu dinheiro Vou fazer para aqueles que querem curtir Vou fazer por aqueles que gostam de mim É assim mesmo, liga Quando cê tá vencendo vários invejosos Quer te dizer o contrário O importante, mano É não desistir, tá ligado? E foi assim, ó Não acreditaram que eu poderia chegar Hoje eu tô voando alto e não vou parar Invejoso quando vê, sempre vai falar Mas o que importa é ter grana pra gastar Não acreditaram que eu poderia chegar Hoje eu tô voando alto e não vou parar Invejoso quando vê, sempre vai falar Mas o que importa é ter grana pra gastar Yeah Yeah Eu Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto